E ela sabe que mexe com minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Senta, 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 senta Que ela sente que é uma delícia Olha essa sarra beitando a pista Não para não, vem moça sentando com força Melhor se compara o que acontece no combate, né? Puxa o bumbum dela que bate, que bate, bate JS, mó de ouro, tá? Explodiu! Sarra mesmo, ela me enlouquece quando sarra mesmo A melhor não sobe e desce, sarra mesmo Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra mesmo Sarra mesmo, ela me enlouquece quando sarra mesmo A melhor não sobe e desce, sarra mesmo Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra mesmo J.S. Mão de ouro WMJK, Thiago Brava E ela sabe que mexe com a minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Ela sente que é uma delícia Olha só sua rabeita na pista Não para não, vai moça sentando com força Nada se compara ao que acontece no combate Porque é o bumbum dela que bate, que bate, que bate JS, mó de ouro, tá? Explodiu! Sarra mesmo, ela me enlouquece quando sarra mesmo A melhor não sobe e desce, sarra mesmo Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra mesmo Sarra mesmo, ela me enlouquece quando sarra mesmo A melhor não sobe e desce, sarra mesmo Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra mesmo É isso aí, né? O resto é voltado, tá?